Para o ano de 2024, estão sendo oferecidas 9.500 vagas nos ensinos fundamental e médio em 76 colégios militares em todo o estado de Goiás. As inscrições já estão abertas e eu converso agora com o Coronel Luciano, que é o comandante de ensino da Polícia Militar aqui do estado. Como vai ser esse processo? Essas inscrições podem ser feitas presencialmente em alguma unidade ou apenas pela internet? As inscrições são 100% digital. Já foram abertas desde a última segunda-feira, dia 2, e encerra no próximo dia 31 de outubro. Como você mesmo disse, estão sendo oferecidas esse ano 9.521 vagas em todo o estado de Goiás. Para fazer a sua inscrição, o pai deve entrar no site do comando de ensino, que é o cepmgo.gr8.com.br. É bem simples a inscrição, coloca os dados do aluno, os dados do pai, faz a escolha da unidade em que ele tem o interesse de levar o seu filho, dentre as nossas 76 unidades, e ali a inscrição está pronta, é gerado um número de inscrição, e depois aguardar o sorteio. A procura é muito grande, a demanda é maior do que a oferta de vagas, mas esse ano nós ainda estamos aumentando em quase 1.500 novas vagas, em virtude da instalação de novas 12 unidades no estado de Goiás, para todas as séries sorteadas, todas as vagas, terão 5 vagas de cadastro de reserva.